O óleo de coco é o terceiro melhor alimento, protegendo contra as doenças cardiovasculares e infecções, muito importante isso, e essa parte branca do coco chama copra, a copra também faz bem, além da água, a copra, o óleo melhor ainda, que é extraído da copra, tem o ácido láurico, caprílico, cáprico, são ácidos graxos de cadeia média, são triglicéridos de cadeia média, 66% dos ácidos graxos do corpo, do coco, são de cadeia média, o ácido láurico, por exemplo, cai no estômago, vira monolaurina, vai matar fungo, vai matar vírus, vai matar bactéria, vai matar parasita, o ácido caprílico é uma das melhores armas que você tem contra fungo, tratamento antifúngico, e o ácido caprílico também tem várias propriedades importantes, aqui está, infelizmente, eu coloquei em inglês, mas eu já fiz isso em português também, esse slide estava em inglês, eu tenho esse artigo publicado em inglês e tenho esse artigo publicado em português, se você entrar no meu site, você vai encontrar esse artigo com oito páginas, 59 referências, também em português, certo? E aí o próximo alimento importante é o azeite de oliva extravirgem, prensado a frio e em vidro escuro, eu recomendo não usar azeite em lata, porque a estrutura interna da lata contamina o azeite e danifica ele muitas vezes, o vidro tem que ser escuro, óleo e luz são inimigos, se um vidro transparente fica numa gôndola do supermercado há muito tempo, acaba estragando o óleo que está lá dentro, então ele tem que ser extravirgem, prensado a frio e em vidro escuro, certo? Um dos mais potentes anti-inflamatórios produzidos pela natureza, um dos mais potentes anti-inflamatórios produzidos pela natureza, é a cúrcuma, também chamada safrão da terra, falsa safrão, a safrão da índia, turmérico, é um poder anti-inflamatório muito forte, certo? E aí tem o debate sobre o sal, a dieta com baixo conteúdo de sal causa distúrbios indesejáveis a longo prazo, essa chamada dieta hipossódica, porque nós precisamos tanto do sódio para a bomba de sódio, potássio, nós precisamos do cloreto para a formação de ácido clorírico, mas infelizmente eles tiraram mais de 80 minerais para chegar no cloreto de sódio, então o que eu estou recomendando aqui é a ingesta, a ingestão de sal integral com mais de 80, com 82 minerais, certo? Muito bem, de novo aqui, eu também tenho para você, fiz questão de publicar um artigo científico, seis páginas, 19 referências, sal, ingerir ou não ingerir, vilão ou herói? Na realidade o sal é um herói, e a dieta hipossódica a longo prazo curta a vida, então não é interessante, tá? Então eu tenho aqui o leite materno, eu tenho o ovo, eu tenho a cúrcuma, eu tenho o azeite e o último que eu deixei aqui é o chocolate amargo, porque o chocolate tem um dos maiores oráquios de alimento medido até hoje, tá? Então ele é, ele tem que ser a mais de 75%, cacau é um alimento com o maior oráquio que foi medido entre os alimentos, primeiro na época, quando eles mediram, o Departamento da Agricultura Americana mediu o oráquio, não dá tempo aqui, mas você pode olhar o que é oráquio na internet, é o poder antioxidante, e o maior oráquio, nos primeiros 240 alimentos medidos, o maior oráquio foi do cacau, tá? E diminui o risco de infarto miocárdio e acidente vascular cerebral em 39%, se você ingere mais de 7, em estudo com 20 mil indivíduos, mostrou que ingerindo 7,5 gramas de chocolate amargo por dia, baixou o risco de infarto miocárdio e acidente vascular cerebral em 39%, está publicado no European Heart Journal, tá? E, pois é, estamos chegando ao fim dessa primeira apresentação, vamos ter uma segunda amanhã, mas está escrito aqui, ó, na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências daquilo que você faz, certo? Então, eu quero me despedir aqui e sugerir para você, para morrer jovem, o mais tarde possível. Obrigado pela atenção.